Beleza, galera? Hoje eu tô aqui com a minha mãe, pessoa gata, sensual, linda, maravilhosa E eu resolvi fazer, já que é dia das mães Parece... Parece... Ficou assim, é paniquete Fazer uma tag sobre o dia das mães Ou seja... Você aqui também Fantasinha Eu vou fazer perguntas Se a gente não combinou nada Ela pensou em perguntas e eu pensei em perguntas Quem errar, leva uma chantilizada na cara Eu falei pra ela não lavar o cabelo, mas enfim Ela lavou o cabelo, agora eu não posso cortar o cabelo dela, mas tudo bem Que me deixa de mau humor Acordar em você e você ficar com fome Qual é a minha comida preferida? Lascou 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 Acertou Antes eu não acho que ninguém vai levar a tartar Nossa Assim você me dá Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Qual o meu prato preferido? É a minha pergunta também Lascou 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 Yes Ai Qual é o meu filme preferido? Ah, agora é isso. Eu elaborei as perguntas. Eu não, você sabe tudo bem. Goste? E o vento levou. Ai, nunca vi esse filme na minha vida. Abre, é uma cena, eu já vi várias vezes. Nunca vi você. Ai. Tá bom. Gostado agora? Tá, eu vou ficar com nozinha com você. Não vou sujar muito. Dá pra utilizar. É reutilizado. Quando eu era criança, o que eu queria ser? Quando eu cresci? Manicure. Não. Sim. Até o Fernandinho era ser psicóloga. Não, 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 não. Também. Quando eu sabia que eu queria dar vida. Não, 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 não. Não, perguntava pra você o que você quer ser quando... Mas eu nem me lembro ali. Quantas horas eu tinha? Fernandinho lembro. Quantas horas eu queria? Quando eu vim ver esse vídeo, Fer, você é de prova, tá? Não é, eu queria... Gente, eu queria ser bióloga. Não, não. Isso depois. Depois. Mas eu não me lembro de você querer ser manicure. Por que eu vou falar que eu quero ser manicure? Você sabe disso. É isso. É isso que você fala. Não, errei. Não, errei. Sem sujar o meu cabelo limpinho, hein? Não vai ter que tomar. Detalhe aqui, eu tenho o que dei de dia das mães pra ela. Que ela veja, tipo, você escolhe o que você me dá e me mostrou mão de roupa. Fecha um presente. Isso. Tá bem, vamos lá. Quero comer chão. Cabelo não, cabelo não. Não esqueça que é meu dia. Ainda não é seu dia. Hoje estamos às vésperas do meu dia. Faz só assim. Ai, não. Quarta pergunta. Ah, vai aceitar. O que mais gosto de fazer no meu tempo livre? Dormir. E quem não gosta de dormir? Eu gosto de dormir, viu? Família de urso. Não, só quem erra. Não tem essa, não. Quando acerta, não. Só quem erra. Tá bom demais, gente. Vai. Da sua vez. Vai. Que tipo de música eu gosto? É um estilo só. Que eu mais gosto. Essa não vai acertar. Eu já falei, já. Ai, entrou no meu nariz. Ai, não sei. Gosto de reggae, mãe. Gosto de reggae. Mais tortada na cara. Tá doido? Eu sou linda. Eu sou linda dela e conheci a mãe. Vai. Vai. Ai, já. A gente deu uma voadora. Uma voadeira, alguém. Já comi. Eu tô de dieta. Tira um pouquinho. Eu não tô conseguindo respirar, gente. Entrou lá no meu cérebro. Você falou cérebro, cérebro, galera. Uma salva de palmas da minha mãe, hein? Qual é a sobremesa predileta? Puta merda, sobremesa predileta. Tempo. Pode ver? É. Pudim. Pudim de leite condensado. Tortinha, né, garota? Delícia. Vai sobrar a chantilica, vai sopor na nossa sobremesa. Eu sou já que a cama, né? Tem sobremesa, hein? Eu sou um doce, de pessoa. Pra você aí. E aí? Para de comer a torta. Não é torta, é de jantilica. Em quantos anos eu tive o meu primeiro namorado? Tem que acertar certo. Dezessete. Você me enganou. Foi dezessete, mãe. E o bom tarde? Então, foi dezessete. Você falou, falei que era dezessete. Dezessete nunca, mãe. Foi o quê? Quinze. Atorve. Fala de quinze anos. Bate forte o tambor. Não se fala o nome de pessoas, assim. Pode comprometê-lo. Por que comprometer? Passado. Passado sempre vem à tona. É por isso que eu falei agora. Vem à tona. Direito. Vai devagar, devagar. Olha meu cabelo. Tô olhando. Eu vou virar um... Não, dá uma coisa ali. Tá bonita. Você não vai ser aqui também. Não é pra esfrigar, já falei. Só pra tacar na freitinha, só. Não é pra na cara inteira. Vai e tira que eu preciso respirar. Olha o cabelo, né, caralho? Não foi no cabelo. Não foi no cabelo. Não foi no cabelo. Tá bonita, ó. Depois você vai ver a filmagem aí, ó. Coisa mais... Ó, primeira e última, hein. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Vai ver, sim. Porque esse vídeo vai ficar forever and ever no meu canal. Sim. Tá. Por que eu não nasci? Puta merda, mãe. Não lembro nem quando você vai viver. Não, não lembro assim. Oi. Não, não sei. 76. Uhul! Quem libera novinha? Quantas vezes foi? 67. Acabou de falar pra todo mundo, sabe ver? Mãe! Em que ano que eu comecei a trabalhar? De verdade. Registrado. Ano e mês. Ah, não. Só ano. Tá, ano. Vai. Ai, eu pisei, mãe. Fudeu. Mãe, a boca é palavrão. Você falou que eu não posso falar palavrão. Você também não pode falar palavrão. Ah, na hora você corta e põe um pin. Pin. Não é pin. É o quê? Pin. Então, fala palavrão. Pin. Pin. Bom, deixa eu ver aqui, fazer minhas contas. Não sabia matemática que eu decolava. 2012. Ui, por um ano, mãezinha. Foi em 2011. Janeiro de 2011. Aonde? Fidete. Pô, eu te esqueci da Fidélite. Eita, que pare. Mais uma. Canta uma música. Que música você quer que eu cante? Vamos falar o que você goste. Uma música em inglês. Aí eu te acompanho, velho. Não sei. Eu vou cantar Love by Grace. Que música é essa? A música do... Porque eu não careca. É da Carolina. A Carolina é a Dick, mano. Você não conhece? Ah, conheço. Mas é muito pra baixo. Nada a ver com o momento. Uma música alegre, então. Ah, mas você vai levar uma tortada agora na cara. Tem que ser uma música alegre. Então, vai direto com a torta e vambora. E a resposta está em radar. Vamos acabar com isso. Por que você não colocou a tiara? Não. Música Música